Oi gente! Vim aqui rapidinho dar um recadinho pra vocês. É o seguinte, na próxima quarta-feira, dia 1º, eu vou estar viajando pra São Paulo. Eu tô indo pra Mega Artesanal, um evento que acontece todo ano em São Paulo e que eu adoro participar. Eu vou deixar o link aí embaixo pra quem não conhece saber um pouquinho mais sobre a Mega. Mas eu vim aqui pra contar pra vocês que eu vou estar lá no stand da Trucolores, o stand 52A na área de indústria. Eu, a Thais Rocha e a Verônica do Além da Rua Atelier. Nós vamos estar lá o dia todo no sábado, dia 4. A Mega Artesanal, ela começa dia 30 só pra lojista, tem primeiro, dois, três e quatro. Eu só vou estar lá dia 4, então eu quero te convidar pra você dar um pulinho lá na Mega pra gente se conhecer. E se você for pra Mega Artesanal, vá com um sapato bem confortável, porque lá tem um monte de coisa legal pra ver. É um lugar enorme, então você precisa estar bem confortável pra andar muito. E me procure, vou estar lá no stand 52A da Trucolores. E se você não puder ir pra Mega, nós vamos fazer um encontrinho dia 5, no domingo, às 14 horas, no bairro de Santana. Esse encontrinho, nós temos pouquíssimas vagas por questão de lugar. Então, nós estamos pensando em 50 pessoas e nós já temos 43 pessoas inscritas. Então, eu resolvi vir aqui falar pra você, que é meu leitor de YouTube. Se você quiser conhecer um monte de gente legal, vou deixar o link aí da inscrição. E se você estiver acessando esse vídeo algum dia e não tiver mais disponível o link aí embaixo, é porque as inscrições encerraram-se e eu tive que tirar porque o lugar não comporta muito mais do que 50 pessoas, ok? Então, eu quero, de alguma forma, conhecer o maior número de pessoas que eu puder, porque eu só vou pra São Paulo uma vez por ano. E já tô pensando aqui no frio, mas a parte boa é que eu vou poder usar a bota todos os dias. Eu só tenho uma bota, né, gente? Então, já sabe, né? Eu vou usar todos os dias, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Margarete vai cansar de usar a bota, porque pra quem não sabe, eu sou a louca da bota. Porque eu tenho uma bota que ela tem um solado bem largo de borracha e eu me sinto extremamente confortável com ela, além de ficar, me achar linda de bota e fico aqui só torcendo pra ter uma chuvinha pra eu poder colocar a bota. Muita gente, quando chove, já fala, e aí, Margarete, já usou a bota? Então, é isso. Na verdade, o meu vídeo era só pra falar que eu vou estar dia 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em São Paulo, dia 4 na Mega Artesanal, dia 5 no nosso encontrinho. Nos outros dias, eu vou estar fazendo uma série de coisas, cumprindo uma série de compromissos, coisas que eu sempre faço quando eu vou pra São Paulo, tipo ir na 25 de março, e almoçar na casa de liágio, já virou tradição. E vou fazer também um curso com a Magrela, já falei pra ela, pra ela separar um dia inteiro de curso pra mim, porque eu quero aprender um monte de coisa. Pronto, é isso, espero vocês lá, se você não puder ir de qualquer forma, manda um beijo pra mim. Beijo pra vocês e tchau. Ah, deixa eu falar, vou passar uma semana lá, mas vou deixar vídeo programado pra semana toda, tá? Então, não pense que eu vou estar em São Paulo e você vai ficar livre de mim, não, que não vai. Quando eu voltar, vou voltar cheio de vídeos legais pra gente. Beijinho de novo, tchau, gente! Tchau, 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 tchau!